Olha o Vitória atacando, a bala sobrou, vem o escudeiro, preparou, bateu, brocou, 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 escudeiro, gol! É o Vitória, deu brinco na defensiva do Ceará, o escudeiro, mandou um canudo, um pombo sem asas, pra cima do goleirão Fernando Henrique. A bola foi lamber a rede do goleirão da equipe do Ceará, foi ele, escudeiro, o onze de ouro do baralho, o valete do baralho do bem, o valete de ouro do baralho do bem, escudeiro, figurinha carimbada de número onze, e botou uma bola pra lamber a rede do goleirão do Ceará, escudeiro é show de bola, aconteceu, virou manchete, meu DJ Everton Bruno, brocando, 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 o escudeiro, atacante da equipe do Vitória, fez o segundo gol, o rubro-negro, aconteceu, virou manchete, tira foto aí da broca rubro-negro, esse Vitória é brocadou, esse escudeiro é brocadou, hein, Lavine? O detalhe, João, foi lançamento em profundidade da equipe do Vitória, na rapidez, a bola terminou chegando, no atacante da equipe, rubro-negro, também estreante, escudeiro, não vacilou, mandou um foguete no meio do gol, ela foi mansamente, mandou morrer na rede, enquanto isso, escudeiro foi pro abraço, a galera do Vitória vibrou de alegria, agora, para a felicidade, do meu amigo, Toinho, da Panificadora Bola Verde, do doutor José Olimpio, tá lá, Vitória, no brilho total tem dois, a equipe do Ceará tem zero, na informação, Indiana Veículos, a forma melhor pra você, e da Panificadora Bola Verde, produzindo qualidade, no centro da cidade, pressão. No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera, selado, rotulado, carimbada, aos 12 minutos, 12 minutos, no seguro-tempo, e escudeiro, o valete de ouro, do baralho do bem, rubro-negro, faz o segundo do jogo, faz o segundo do Vitória, a torcida grita o nome dele.